Olá, eu sou a Fernanda. Estou aqui em nome da Metal Check para parabenizar a Arabend e a BNT por 20 anos de parceria. Esta celebração é extremamente significativa para nós da Metal Check. Você reflete o comprometimento e a dedicação de ambas as instituições em fortalecer a indústria brasileira. Gostaria de mencionar especialmente a Maria Isabel, uma verdadeira entusiasta dessa parceria. Desde o início, ela acreditou firmemente na importância de unir a Arabend e a BNT em prol dos ensaios não destrutivos. Maria Isabel defendia que se a Arabend é o lugar onde se fala e se discute sobre o tema, ela também teria a obrigação de estar junto aos órgãos normativos. Suas palavras eram claras. O Brasil precisa ter suas normas, pois isso valoriza e fortalece nossa indústria e nosso país. E ela estava certa. Absolutamente certa. Normas técnicas adequadas e atualizadas são fundamentais para o desenvolvimento e a competitividade de qualquer setor. Nesse sentido, a BNT vem desempenhando um papel crucial a estabelecer padrões e diretrizes que garantem a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos processos. E produtos em nossa indústria. Essa parceria com a BNT, por sua vez, tem proporcionado um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais da área, promovendo o aprimoramento contínuo dos ensaios não destrutivos e contribuindo para o avanço tecnológico do setor. Hoje, ao celebrarmos os 20 anos dessa parceria, temos motivos de sobra para comemorar. Não apenas a Metal Check, mas toda a indústria brasileira se beneficia desse trabalho conjunto. Através dessa colaboração, impulsionamos a inovação, a segurança e a qualidade dos ensaios não destrutivos em nosso país. Portanto, é com grande satisfação que parabenizo a BNT e a BNT por essa trajetória de sucesso. Vocês têm sido agentes de mudança, impulsionando o crescimento e a excelência em nosso setor industrial. Que essa parceria continue a se fortalecer e trazer benefícios para toda a indústria brasileira nos próximos anos. Que venham mais 20, 30, 40 anos de sucesso e colaboração ao mundo. Parabéns a BNT e a BNT.